Já parou para abastecer o carro essa semana com etanol? Já percebeu que em Várzea Grande os preços despencaram? A diferença é significativa nos valores cobrados nas bombas de Várzea Grande com Cuiabá. Tem imagens, o Kaique deu um giro por postos de combustíveis de Cuiabá e Várzea Grande. E olha isso, gente, a diferença cobrada no litro do etanol pode chegar a 30 centavos. Aqui em Cuiabá o valor está sendo comercializado em alguns postos a R$ 3,30. Lá em Várzea Grande, ali na região do aeroporto, os postos estão comercializando o etanol a menos de R$ 3,00. Alguns deles por R$ 2,96 o litro médio cobrado. Por que existe essa diferença tão grande na mesma região? Nós consultamos um economista e ele explica alguns fatores levados em consideração pelos empresários. Se o posto está localizado normalmente em uma avenida com muito trânsito de veículos, ele vai ter muita demanda por etanol ou por qualquer outro combustível, então esse posto vai cobrar um preço maior. Porque ele tem muita demanda, ele vai cobrar um preço maior. Por outro lado, se o posto não está localizado em uma avenida com grande movimentação, está localizado dentro do bairro ou numa rua periférica, significa que ele tem uma demanda menor, porque tem uma quantidade menor de veículos que circulam por essa via, então ele normalmente vai cobrar um preço abaixo do que o preço das grandes avenidas. Segundo o CIN de Petróleo, o valor cobrado pelo litro do etanol nas usinas reduziu cerca de R$ 0,11 no mês de setembro. E essa redução chegou às bombas da maioria dos postos de combustíveis do estado de Mato Grosso.